Respira, respira. Não vou respirar, eu não sei, mas... Se eu já fosse um vasco, você sabe que eu não tenho medo de mostrar nada aqui dentro quando eu tô, pô, eu esquivo na cara, eu falo, amiga. Caralho, velho. Eu falei, respira, porque senão não vai ser que eu fiz fofoca. E eu não falei isso, eu falei, porque esse foi o contrário. Eu não vou falar que você soube, eu não vou falar nada, eu confiei em mim. Se você visse o Gui, falou no mal de mim na época, a gente tava grudado. Obviamente que eu queria que você soube, assim, entendeu? Peraí, peraí, peraí. Eu vou ter que... Aline. Não, eu não falei nada, não falei nada mais não, você falou que ela ia conversar com o da de hoje. Amiga. É minha oportunidade, mano. Não, não é isso. Depois você vai entender o contexto e não é isso. Depois você vai entender o contexto e não é isso. Eu falei isso, mas eu tô errada, eu tô falando com as pessoas que eu quero falar, mas eu posso ter minha opinião, posso ser eu porra. Pode, pode, mas o contexto não é ruim. Não, eu falei isso pra ela, não falei nada demais, né? Sabe o que as pessoas queriam que nem todo mundo, todo mundo? As pessoas em geral, eu acho que eu sou um boné. Não. Eu tenho opinião, eu faço o que eu quero. Desde que eu entrei aqui, eu ajo no meu coração, como eu banquei a minha primeira decisão e banco até hoje todas as minhas decisões que eu passo no peito.